Caso você queira, você pode também inserir um link de texto para o atendimento no seu e-mail. Vamos utilizar a opção Text Link. Vamos copiar o código. Abrir o Dreamweaver e remover essa imagem. Vamos tirar todo o código fonte da imagem e colar o código que copiamos. Podemos observar que temos aqui atendimento online, que é exatamente o texto que aparece aqui. Se colocarmos chat online, podemos copiar novamente o código. E substituí-lo. E aí teremos chat online. Vamos copiar esse código inteiro. Abrir nosso programa de e-mail. E modificar a assinatura. Dessa forma, toda vez que abrirmos a opção de envio de nova mensagem ou de resposta, teremos o chat online em forma de link. Dessa forma, teremos o chat online, que é 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 o